MÚSICA 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 Cette assise fait partie plutôt d'une stratégie qui est celle de mettre en contact les entreprises béninoises e as empresas que possam lhe aportar toda a technicidade e também uma virtude sobre o mercado. Porque quando o produto é para um mercado, ele tem que o mercado vire a nós de tempo em tempo, e é o objeto de esse processo. A Associação Internacional das Régions Francophones é presente ao Bénin à l'occasion de essa RENCONTRE AFRICA, car nós fazemos nossa Assembleia Générale com todos os membros, e também nós provocamos essa RENCONTRE para que os chefes de empresas e os eleus possam interagir sobre suas problemas e as soluções que as empresas possam aportar. Nós nos preocupamos muito em o futuro do Bénin e da África, especialmente da África do Oeste, em sua industrialização, em seu mercado exterior, etc. Então, isso nos levou a levado hoje em RENCONTRE AFRICA. RENCONTRE AFRICA, deve ser a 6ª ano. Então, nós somos partenaires de RENCONTRE AFRICA, porque nós pensamos que é um plus. Há vários projetos, principalmente sobre as questões agro-industriais e energéticas, e é importante poder assurar os investidores, poder les acompanhar melhor para que eles reduisem a sua exposta ao risco, eles compram mais do continente e que eles possam des implementations réussas. Obrigado.